...direto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando o querido era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, da Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o espaixou e o colocou na manufedora, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, haviam pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em nós, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal, e encontrarei-se um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manja doida. E, de repente, juntou-se ao anjo uma nitidão da cor de celeste, cantavam louvores a Deus, dizendo, Glória a Deus do mais alto dos céus, e paz da terra aos homens por ele amados. Glória a Deus do mais alto dos céus, e paz da terra aos homens por ele amados. Glória a Deus do mais alto dos céus, e paz da terra aos homens por ele amados. Obrigado.